Os estúdios da TV Plan foram palco da abertura oficial da Ginca Plan 2013. Os coordenadores das equipes já inscritas se reuniram para tratar dos últimos detalhes do regulamento. Para o organizador do evento, Marco Antônio Dias de Paiva, é o início de mais uma gincana que ajuda os necessitados. Essa alternativa a gente fez de chamar as equipes participantes para agradecer aquelas que participaram no ano passado e para dar as boas-vindas àquelas que vão participar esse ano. O principal intuito dessa gincana é a parte de solidariedade. Então, a regulação de alimento que nós fizemos no ano passado, cerca de 14 toneladas e mais de 200, 300 doações de sangue, esse ano, certamente, com o acréscimo de equipes participantes, nós estamos pretendendo dobrar essa meta, o que vai ajudar sobremaneiros mais necessitados. O diretor da TV disse que o importante é a união das equipes para que, no fim, não tenhamos só um vencedor, mas sim uma competição social. Uma disputa social em prol do bem comum. E o troféu de todos eles é chegar ao final, esperamos esse ano, pelo menos 30 toneladas de alimentos. Esse vai ser o troféu e esse é o intuito da TV Plan, promover o social junto à comunidade. Elaine é coordenadora de uma equipe que está competindo este ano pela primeira vez. Por isso, a expectativa é grande. Nossa expectativa é que a gente vai conseguir concluir todas as etapas e que vai ser um sucesso. E contamos muito com o apoio de toda a juventude da nossa paróquia. A turma do Funil venceu no ano passado e está de volta. O coordenador da equipe disse que os integrantes irão lutar na defesa do título, mas, ao final, quem ganha é realmente quem precisa. Correr atrás, fazer uma boa gincana de novo, quem sabe arrecadar bastante alimento para doar para a população de pós-caldas. Obrigado.